Israel Estava entardecendo A noite a chegar Josué pensou um pouco Tinha que achar o meio De ver nos seus amorreus Ele parou sol e lua A vitória então foi sua Depois disse glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Transformou a minha vida E eu pensava estar perdida Não me deixará jamais Ele é o último e primeiro Ele é Deus verdadeiro Grandes coisas que ele faz Ele é o último e primeiro Ele é Deus verdadeiro Grandes coisas que ele faz Ele é um certo dia Encontrou a sua lâmina Com tristeza no olhar Ao dizer vai tudo bem Seu coração chorava muito Pelo filho que é verde Eliseu foi ao menino Confiando no Deus forte E jamais esquece os seus Fez uma oração bela Devolveu o filho dela Depois disse glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Ele é Deus Transformou a minha vida E eu pensava estar perdida Não me deixará jamais Ele é o último e primeiro Ele é Deus verdadeiro Grandes coisas que ele faz Ele é Deus verdadeiro Ele é Deus verdadeiro Grandes coisas que ele faz Ele faz Amém